Vencida a Guerra do Anel e o resgate de Frodo e Sam, nossos heróis são recebidos no campo de Kormalen pelo povo e os soldados com uma série de elogios e louvores em élfico. Mas isso não foi traduzido no livro. O que será que eles queriam dizer? Michael Vanna e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre trabalhos dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da Membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. E não se esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo e indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon e no Submarino. Hoje discutiremos uma das cenas mais emocionantes de O Retorno do Rei, terceiro volume da trilogia do Senhor dos Anéis, uma cena que, infelizmente, não foi retratada no filme de Peter Jackson. Após a destruição do Anel e a ruína de Barad-dûr e da Montanha da Berdição, Frodo e Sam colapsam exaustos, mas são resgatados por Gandalf montado na grande águia Guairir, o Senhor dos Ventos. Eles dormiram cerca de duas semanas e, quando acordaram, descobrem estar em leitos dispostos em um bosque de faias nos campos de Cormalen e Ithilien, próximo ao grande rio Anduin e à ilha de Cair Andros, como podemos ver aqui em uma das ilustrações do Atlas da Terra-média. Juntos a Gandalf, que ainda achavam estar morto e viram pela primeira vez desde sua queda em Moria, deixam suas acomodações e entraram no campo de Cormalen, onde hostes e soldados os receberam com as mais elevadas honras e os louvaram nas mais diferentes línguas. Não só a língua comum, que nós compreendemos bem, pois foi representada na nossa tradução pelo português, mas com louvores e elogios em Sindarin, o élfico cinzento, e em Quenya, o alto élfico. Essas frases em élfico não são traduzidas no livro e não são as mesmas faladas na língua comum, como alguns podem ter presumido. Vamos analisá-las? Para isso, leiamos juntos esse trecho do capítulo 4 do livro 6, O Campo de Cormalen, lá pela página 1364 da edição de Luxo Preta, de capa dura da Harper College no Brasil. A tradução é a mais recente do nosso mestre, Ronald Kimsey. Ao chegarem à abertura na mata, surpreenderam-se ao ver cavaleiros em brilhante cota de malha e altos guardas em prata e negro ali dispostos, que os saudaram com honras e se inclinaram diante deles. E então um deles tocou uma longa trombeta e avançaram através do corredor de árvores junto ao regato cantante. Assim chegaram a um amplo terreno verde e além dele havia um largo rio em névoa prateada, de onde se erguia uma longa ilha arborizada e muitas naus estavam atracadas junto à sua costa. Mas ao campo onde agora se encontravam estava disposta uma grande hoste em fileiras e companhias que rebrilhavam ao sol. E à medida que os hobbits se aproximaram, as espadas foram desembanhadas e as lanças sacudidas e cantaram cornos e trombetas e os homens exclamaram com muitas vozes e em muitas línguas. Vida longa aos pequenos! Louvai-os com grande louvor! Cuio e feriain anan! Aglar ni ferienath! Louvai-os com grande louvor Frodo e Samoais! Daur a Berhael! Corin e Nanun! Eglério! Louvai-os! Eglério! A laita-te laita-te! Andave laitu valmet! Louvai-os! Corma colindor! A laita ta ariena! Louvai-os! Os portadores do anel louvai-os com grande louvor! E assim, com sangue vermelho desirrubecendo os rostos e os olhos brilhando de espanto, Frodo e Samoais foram em frente e viram que, em meio à hoste clamorosa, haviam sido postos três altos assentos montados de torrões de régua verde. Atrás do assento da direita flutuava, em branco sobre verde, um grande cavalo que corria livre. À esquerda, havia uma bandeira em prata sobre azul, com uma nau de proa de cisnes em grande mar. Mas atrás do trono mais alto, no meio de tudo, uma grande estandarte espalhava na brisa. E ali floria uma árvore branca em campo negro, sob uma coroa brilhante e sete reluzentes estrelas. No trono assentava-se um homem trajado em cota de malha, com uma grande espada deitada nos joelhos, mas sem usar elmo. Ao se aproximarem, ele se levantou. E então o reconheceram, mudado que estava, tão alto e feliz e semblante, régio, senhor de homens, de cabelos escuros e olhos cinzentos. Frodo correu ao seu encontro e Samo seguiu de perto. Ora, se isso não é a coroa de tudo, disse ele. Passo largo, ou então ainda estou dormindo. Sim, Sam, passo largo, respondeu Aragorn. Estamos longe, não estamos, de Bri, onde você não gostou do meu aspecto? Longe para todos nós, mas a sua estrada foi a mais escura. E então, para a surpresa e total confusão de Sam, ele dobrou o joelho diante deles e, tomando-os pela mão, Frodo à direita e Sam à esquerda, conduziu-os até o trono, sentou-os nele e se voltou aos homens e capitães que estavam em volta e falou de modo que sua voz ressoou por toda a hoste e exclamando Louvai-os com grande louvor. Só de reler isso já me emociono de verdade. Depois de uma grande celebração, os demais membros da Comitiva do Anel se reúnem aos nossos dois heróis e ali ficaram e festejaram por muitos dias, enquanto os soldados retornavam à Minas Tirith para o repouso dos exaustos e o tratamento dos muitos feridos. Aqui está o texto completo dos louvores no campo de Kormalen, como esse trecho ficou conhecido. Temos cinco linhas em élfico, as três primeiras no élfico cinzento, o Sindarin, e as duas últimas em Quenya, o alto élfico. Vamos analisá-las em detalhe agora. Kuyo é o verbo kuya, viver, no imperativo, ou sendo a desinência formadora desse modo verbal. Já ouvimos essa raiz na análise de frases em élfico na série Os Anéis de Poder. Kuyo é viva, vivam. I, na verdade é in, artigo definido plural, que, por ser terminado em uma nasal, gera uma mutação na próxima palavra. Feriain é originalmente perian, hafling, pequeno. Da raiz per, metade. O plural de perian é periain. A abundância de p para fe é a mutação nasal a que me referi agora há pouco. In periain, vira, e feriain, os pequenos. Anan é um advérbio, longamente. Kuyo e feriain anan é literalmente vivam longamente os pequenos, ou vida longa os pequenos. Aglar é glória, esplendor, radiancia. Ni, aqui é uma junção de an e in. An é a proposição para. In, como já vimos, é o artigo definido no plural. An mais in ficaria nin. Essa nasal com o acima sumirá depois de gerar a mutação na palavra seguinte e ficará apenas ni. Feriainath, sem a mutação, periainath, é o plural coletivo de perian. Se refere aos pequenos como todo um povo. Não só o furo do Issam, mas também Merry, Pippin e todos os habitantes do condado. Para marcar todo um povo ou hoste, temos três sufixos em Sindarin. Ath, como vemos aqui. Hoth, como em Orhoth, hostes dos orques. Ou Gaurhoth, hostes de lobos. E Rim, nogoth anão. Nogoth Rim, o povo dos anãos. Aglarniferianath, é glória ao povo dos pequenos. Daur, é o nome de Frodo em Sindarin. Pelo menos, uma das traduções. Na carta do rei, sobre a qual falamos nesse vídeo aqui, ele é chamado de Yorrael, com o mesmo sentido. A é a conjunção E, com, e causa uma mutação branda na palavra seguinte. Per-rael, é Samuais. Traduzido bem literalmente para o Sindarin. Meio, per, sábio, sael. Per-rael, Samuais. Meio sábio. Porque vem depois da conjunção A, Per-rael, sofre mutação branda e vira Ber-rael. Konin é o plural de Kaon, príncipe. Análogo a Kaano, líder, comandante em Quênia. En, é um artigo possessivo, a junção de D mais O, do. Anún, vem de uma raiz que talvez alguns já tenham visto. É a versão mais poética para o Oeste, o Ocidente, e faz referência ao poente, ao pôr do sol. Daur, a Ber-rael, Konin e Anún, é Frodo e Samuais, príncipes do Oeste. Eglerio, terminado em O, sabemos ser um verbo do imperativo. Egleria é o verbo glorificar, da mesma raiz de Aglar que vimos há pouco. O objeto fica implícito. Traduzimos por glorificaios. Agora em Quênia. A, é a partícula formadora do imperativo em Quênia. Laita, o presente do verbo laita, louvar, abençoar. Junto com a partícula A, temos um verbo no imperativo. Te, é o pronome de terceira pessoa do plural, eles. A laitate, laitate, é louvaios, louvaios. Andave é um advérbio, pois ave é um sufixo muito usado para transformar nomes e adjetivos em advérbios de modo. Anda é cognato de Anan em Sindarin, e significa longo, tanto em termos de distância quanto de tempo. Andave é longamente. Laitu valmet é o verbo laita, louvar, com uma série de desinências. Uva marca o tempo futuro. Lme é a desinência da primeira pessoa do plural exclusivo, ou seja, nós aqui, mas não incluindo aqueles que ouvem. T, por fim, é equivalente àquele T de agora a pouco. É o pronome objeto de terceira pessoa do plural, colada no verbo. Eles, elas. Andave laitu valmet é assim. Por um longo tempo, nós os louvaremos. Nós os louvaremos, todo o povo que ali estava, não precisando incluir os dois heróis que ouviam os cânticos de glória e louvor, naturalmente. Por fim, Col vem do verbo portar, carregar, com essa desinência ndo, que indica o agente de uma ação. Colindo é um portador. R, esse R é a desinência do plural. Colindor, portadores. Corma colindor é portadores do anel, no plural. A laita, já sabemos. Louvai, louvaios. Tariena, tara, é alto, elevado. Ie, é um sufixo usado para formar conceitos abstratos. Tare, assim, é altura, um sentido mais figurado. Na, por fim, é a desinência do caso alativo, que indica a direção real figurada de um movimento. Tariena, é às alturas, até às alturas. A laita, tariena, é, portanto, louvaios às alturas. Como podem ver, embora algumas palavras apareçam também na língua comum, há pequenas pepitas linguísticas preciosas ocultas no texto em álfico para o leitor que foi atrás de entender melhor as línguas criadas pelo professor. Ele faz isso o tempo todo em sua obra, esses easter eggs para os fãs mais dedicados. E nisso, nós do Toki Toki conseguimos ajudá-los. Apenas um detalhe antes de encerrar esse vídeo. Kormalen, nome dessa região de Ithilien, a leste do rio Anduin, é uma palavra em sindarin, junção de Cor, círculo, anel, e Malen, dourado. E faz referência à árvore Culumalda, de flores amarelas e alaranjadas, que eram abundantes nesse local. Essa árvore seria equivalente às fabáceas do gênero Laburnum, que em português recebe o nome de chuva dourada. Aqui, algumas imagens dessa planta magnífica. E com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Toki Toki. E, mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië.